Na minha salada de macarrão eu usei literalmente o que tinha na minha geladeira, que eu coloquei meio tomate, cortei ele em cubinhos pequenos. Eu gosto de consumir o tomate com semente. Não sei se tá certo, não sei se tá errado, mas é o jeito que eu gosto. Cortei as cebolas em cubinhos pequenos. Eu gosto de cebola crua, mas aí você pode pôr o que você preferir na sua salada. Aqui é só pra você ter uma inspiração mesmo de como você vai fazer a sua salada. Os ingredientes ficam por sua conta. Na minha eu tô colocando as cebolas bem pequenininhas, cortadas em cubos. Também tô colocando alface, não lembro qual é o nome desse alface. Fui picando, porque eu prefiro ele picadinho. Você pode pôr como você preferir. Piquei todo esse alface aí, coloquei bastante salada. Sério, uma forma muito boa de variar o consumo da salada desse jeito. Coloquei o meu macarrão pra cozinhar. O ideal é que seja macarrão curto, tá? Então pode ser prego, pode ser pene. Prego não, parafuso. Aí eu coloquei tomate, a cebola e temperei com um pouquinho de azeite e orégano. Pra deixar cremoso, eu tô usando esse creme de queijo light. Tem aproximadamente uma colher de sopa cheia aí. Coloquei meio limão e ajustei um pouquinho de sal também e esqueci de mostrar. Aí eu coloquei a salada num pote, num pote que eu pudesse misturar tudo. Coloquei todo aquele alface. Coloquei 100 gramas de macarrão, que é o tanto que eu consumo na minha dieta. Coloquei o tomatinho que eu tinha temperado à parte. E também a proteína que eu usei foi frango desfiado, que eu já tinha na minha geladeira. E eu amo esse franguinho, fica muito saboroso. Já tem a receita dele aqui também. Depois é só você colocar aquele creminho e misturar tudo. Gente, pensem numa salada saborosa. É essa. Tchau, tchau.